Fala manos, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pakur Mortal, pois é. Hoje estamos na parte azul aí, né? A coisa começa a ficar um pouco mais complicada, beleza? Galera, é o seguinte, se vocês estão gostando dessa série, não se esqueçam, se inscrevam no canal aí, isso ajuda muito o canal a crescer, beleza? A nossa comunidade crescer e se desenvolver. Manos, importantíssimo também que vocês deixem o dedão no like, isso ajuda muito no engajamento dos vídeos. Deixem nos comentários aí, né, a opinião de vocês sobre a série, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. E manos, deixem aí os horários que vocês estão olhando os vídeos, né, que é bom pra mim saber o horário de postagem também, fechou? Bom, não preciso nem dizer, né, acionem as notificações, galera, sai vídeo novo de segunda a sexta-feira aqui no canal. Vamos nessa! Agora o picolino vai voar, eu acho, não sei o que tem no final aqui. Será que o picolino sobe isso aqui? Ah, sobe sim! Picolino monstrão aí, ó, subindo. Vamos dar uma... Eita! É, engata! Rapaz, picolino não quis engatar a segundinha. Ele tá de mal com a vida. Nossa senhora, mas aqui ele tá tranquilaço, né? Se toda pista fosse assim, não ia ter ninguém... Consegui. Voltei o carro, beleza, já entramos no tubo. Enlouquecido. E aí? Qual que vai ser aqui? Nossa! Tá, ok, 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 ok! Perdi a rota. Beleza! Tranquilaço aí, ó. Picolino morto. Vamos lá, picolino, vamos lá. Vamos mostrar pra que que tu veio. Cara, aqui dá a volta, é na galera de dentro, velho. Estão de boa aqui essa parte aqui, é só ficar fazendo o oval aqui na parede. Ih, rapaz, não é não, viajei. Ainda bem que o picolino tem uma suspensão alta. Senão nós tava ferrados. Mas a explosão no cano é muito massa, tá louco. Brum. É, baixa pra segunda aqui, né? A terceira não adianta, não tem motor suficiente. Cara, eu não tô enxergando quando é que é o final disso aqui. Eu não sei mais se eu tô na parede, se eu não tô. Aí. Beleza. E agora? Vamos na maciota aqui, né? Ai, 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 ai. Ih, capotei? Não sei se eu capotei. Não. Não capotei, mas quebrei o vidro. Direita a câmera. Ah, deu uma entortada, eu acho, na roda, não? Não sei, acho que não. Cara, complicado aqui a vida do... Dessa pista aqui, hein? Bem complicado, na real. Olha aí, ó. Ai, ai. Minha nossa. Tá, tá. Vira, vira. Bora, rapaz, bora. Bora que tu consegue. Nossa, tinha uma desse dono aqui. Aê, chegamos na próxima parte da pista. Ó, não foi fácil aquele turnêzinho ali, hein? Ele meio que... Deu uma suadeira aqui. Mas tranquilo, vamos lá. Assim. Peraí, 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 que tem coisa errada aqui. Ah, não. Tá, tem a pista aqui embaixo. Ah, o azul tá sendo a mais fácil até agora de todos. Não tá tão ruim o azul assim, não. É, picolino tem bastante... Distância entre eixo aqui, vai de boa. Vamos lá. É só uma danificada ali de nada, da nada. Vamos que vamos. Acho que eu tô chegando na parte verde, já. Nossa, muito... Uhul. Muito suave. Eita, eita, eita. Eu quis apelar pra ignorância, olha aí, né? Eu quis apelar e olha no que que deu. Suave, não é que não foi. Será que eu consigo desvirar o carro aqui? Será que eu consegui? Beleza. Ah. Ah, fala sério. Travou o carro. Puxa pra cá. Puxa pra cá também. Eita, que o carro tá entrando debaixo do negócio ali. Não, eu não quero cair. Eu não quero cair. É, eu não quero cair, eu não quero apagar o carro, eu não quero que aconteça várias coisas, né? Que estão acontecendo. Ah. Ai, tô no abismo, tô no abismo. Puxa o carro, puxa o carro, puxa o carro. Não, tô arrancando o carro. Vamos. Não, 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 não. Já era. Não acredito, velho. Tá bom. E receita deus daqui. Vamos que vamos. Beleza, vamos que vamos, galerinha. Que agora eu vou mais na boa aqui nessa parte, né? Que se não, você já vira o que acontece. Tentei correndo aqui e o carro já era. Eita. Meio que atolando. Aí. Botei as rodas no chão. Mas ele não quis empurrar o carro ainda não. Aí. Isso, isso, isso. Aí, tranquilo. Ah, é sério? A grade do carro manteve as rodas no ar. É, tá de brincadeira comigo. Vamos lá. Ah, de novo? A mesma coisa de antes. A grade do carro manteve ele no ar. Dessa vez a grade não manteve ele no ar. Mas as rodas... Aí, 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 aí. Vai, vai. Vai. Vai que eu tô chegando. Aí. Beleza. Opa. Aí, aí, aí. Aí, vira pra cá. Nossa. 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 Tá. Dá pra andar ainda. Tá. Ainda dá pra puxar o carro. A gente ainda consegue. Aí. Tamo com a roda ali. Tá. Tá complicado. Tá complicado, mas vai. Aí. Tá. Vamos botar as rodinhas aqui. Devagar, aí. Nossa. Controlar três coisas ao mesmo tempo. Embreagem, acelerador, volante. Câmera. Não tá fácil. É, galera. O soador aqui tá pegando. Ah, travei. Acredito. Ah, eu puxei o carro e a gente já era. Eita, nós. Pois é. Aí, o carro ainda anda, hein. Ó. O carro ainda dando no pau aqui. Hihi. Tá bom. Vamos resetar o carro. E vamos até lá. De novo. Bom, manos. Essa parte aqui, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Essa realmente tá complicada. Essa aqui não tá fácil, não. Eu vou deixar a câmera sempre nesse ajuste aqui pra ver se eu consigo passar com ela assim. Mas eu vou dizer pra vocês, velho. Essa parte aqui... resolveu... complicar mesmo. Imagina. Se essa aqui tá desse jeito, imagina as outras, né. Ah, fala sério, velho. Eu não acredito. Aí. Ah, agora eu decidi a reta, né. Por favor. Aí. Consegui. Bom, quase chegando na parte 4, galera. Qua... Qual o quê? Qual o quê? Ué... Ah, fui sacaneado. Tá bom, né. É, galera. Eu realmente pulei aquela parte ali, tá. Porque, tipo... Não... Não fez sentido não ter nenhuma pista de onde passar com o carro, velho. Pô, se tivesse pista, pelo menos, de onde passar com o carro, ok. Mas não tem. Ah, será que eu consigo? Ah, não acredito. Deu certo. E agora? Eita, nós. Deu não. Deu não. Deu certo não. Ah, isso aqui já virou uma bagunça mesmo. Aí. Já resetei direto daqui. É, aquela parte ali, rapaz, eu não gostei do que o cara fez. Se tivessem, pelo menos, dado pistas ou algum quebra-cabeça. Mas não. O cara simplesmente fez um bagulho... Muito ridículo ali, tá ligado? Não gostei daquela parte. Ai, ai, ai. Mas aqui tá complicado, hein. Uma roda tá lá embaixo, ela tá aqui em cima. Pera aí. Aí. Tá. Ah, chegamos na parte verde. Beleza. Uh. É, mano. Eu não gostei da parte azul, não. Sinceramente, não gostei. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa o like, assista as suas indicações. E se inscreva no canal. Valeu e até o próximo episódio. Tchau.